Bom dia, bom dia, bom dia meu povo! Rádio Gás Parede chegando aqui em nossa querida IDC nesta quarta-feira, dia 24 de julho de 2024 Vou mostrar pra vocês que amanhã nós teremos mais uma opção aqui de supermercado IDC, viu? Chegando aqui na nossa cidade, o Mineirão Atacarejo Inauguração amanhã, dia 25, quinta-feira É aqui na Avenida 1º de Janeiro De fronte do balanção de Chico Prego De fronte também da Rio do Ouro, a nossa concessionária Fiat Você vai encontrar aí mais uma opção aí pra você fazer suas compras Bater de frente aí com o atacadão de IDC, já temos aí o atacadão Temos o projeto aí de chegar pra IDC também O açaí, estamos aí na expectativa Fica aqui também do lado da Cidade Sol, a antiga Águia Branca Acesso muito bom aí, estacionamento E nós vamos verificar amanhã Na íntegra os preços aqui desse supermercado Chegou aqui Pra ficar na nossa querida IDC Aproveitando aí, mandando um alô pra todos os meus seguidores Aquele meu grande abraço Sem vocês a gente não chega a lugar nenhum Mandar especial aí pra meu seguidor aí Que tá inscrito no meu canal, meu amigo Ominho Amigo Ominho lá da cidade de São Gabriel Esteve comigo lá na empresa há poucos instantes Foi lá me dar um abraço E eu só tenho a agradecer, assim como o Ominho Que tá inscrito no meu canal A todos os meus seguidores A todos os meus inscritos E você que ainda não está inscrito no meu canal Se inscreva Dê aquele like E ativa o sininho de notificação, ok? Estou sempre por aqui Compartilha os meus vídeos Comente à vontade Eu só tenho a agradecer Fazendo esse vídeo aí Mais uma vez acompanhado aí da guerreira A guerreira aí Sempre acompanhando aí os meus trabalhos Quando não é a guerreira, é o guerreiro Muito misturado Olha que beleza aí Ali a saída do A entrada Aqui do lado fica a saída Olha a beleza aí Vem você também Prestigiar aqui essa inauguração amanhã, viu? Ali a saída Do supermercado É isso aí Passando aqui nessa manhã Pra manter vocês aí Informados e atualizados Amanhã Grande inauguração aqui Dessa Grande rede do supermercado Que está espalhada aí Pro nosso Brasil Mineirão Tacarejo Diretamente Direcei na Bahia Pra todos vocês Valeu, valeu, valeu Tomas por cá, viu? Chama, chama, chama Toma Tchau, gente 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 Obrigado.